Oi, hoje é domingo, os gatinhos estão aqui fora brincando, fazendo bagunça, enquanto eu limpo lá dentro onde eles ficam. Ai, que coisa fofa! Os galinhos lá fora estão morrendo de medo deles, está tudo num cantinho e eu vou mostrar as pouquíssimas coisas que foram feitas nesta semana, só um minutinho. O Sérgio tirou aquela bagulheira, aquela bagunça que estava aqui e já limpou, porque ele vai continuar a pintar toda a tulha por baixo de preto. E eu vou mostrar lá do outro lado a outra caixa d'água. A segunda caixa d'água seria essa aqui de 600 litros, né? Porque como eu falei, aquela primeira lá, o Reinaldo tentou salvar ela de todo jeito, reforçou tudo no que é canto e vazou tudo do mesmo jeito. Diz que no terceiro dia ela começou a rachar e sair água para todo canto, então não deu certo. Aí o Sérgio trouxe essa aqui. Ela coube no comprimento, na profundidade, mas não coube na altura, ficou alta demais. Essa era ótima porque era 600 litros. E aí nós compramos essa, que coube de todos os lados. Ela é uma caixa d'água agrícola, mas ela é para água potável. E eu vi lá que tem um monte de gente que comprou para a moto home, eu perguntei para essas pessoas se tinha dado certo, disseram que sim. Então é essa, 450 litros, mas assim, né? 450 litros para duas pessoas, tá bom demais. E deu tanto na no comprimento, quanto na profundidade quanto na altura, ó lá. Dá tranquilo para o Reinaldo colocar todas as peças que precisa e ainda aqui do lado recolocar a ciflor e aquela outra que aumenta a pressurização da água. Tá bom demais. Aqui do lado, o Sérgio também tirou a bagulheira e já pintou de novo de preto, mas ele disse que vai passar uma segunda mão. E ele colocou essas madeiras aqui, ó, para colocar o tanque dos climatizadores. Ele vai colocar aqui embaixo. Aqui ainda vem aquela caixa d'água do chuveiro, né? Mas cabe. Ali ela não tá fixa, não. Eu coloquei lá só para vocês terem uma ideia de como que vai ficar. Mas eu acho que vai ficar bom demais. O aquecedor de passagem tá aqui. Aqui fica a caixa onde cai a água do chuveiro. E ali os tanques dos climatizadores. E show de bola. Eu coloquei também a cortina que eu já tinha comprado, né? Antes de fazer essas do seu Jorge, eu já tinha comprado uma tecido, acho que é Oxford, que ele amassa menos. E da cor caramelo. Só que dá para ver, né? Ela ficou enorme. Eu tenho que fazer uma barra de 41 centímetros para ela ficar no tamanho certo. As duas. Adoro aquela cama lá, cara. E aí eu, ao invés de fazer com linha e agulha, eu vou comprar aquelas fitas, que eles chamam de fita mágica, que você coloca, passa o ferro e ela fixa. Diz lá na embalagem que pode lavar, que não solta. Vamos ver. Eu nunca usei, mas vou testar. Mas até que ficou legal, né? Ficou bem bonitinho. Vamos lá. Ela não é blackout, mas como tem blackout dessa aqui, né? Que é na janela, então achei que não tinha necessidade. E aqui, quando fecha todas as janelas, fica bem escurinho. Então, acho que vai ficar bem legal. Ei, meninada, não pode ver um pano que eles já estão entrando embaixo e a outra fica brincando por cima. É isso com as mantas, com o cobertor, com o lençol, com tudo desse jeito. Eu nunca vi. Umas meninas tão moleca. Paixões da mamãe. Tchau. O Sérgio também vernizou a mesa, colocou um verniz mais escuro. Eu, pra falar a verdade, eu gostava mais do outro. Não que esse não tenha ficado bonito. Ficou. Mas eu acho que a outra cor mais clara, um pouquinho, ficava mais bonito. Mas tá bom demais. Ele gostou, tá bom, né? Também não posso exigir que o ônibus fique só a minha cara. Tem que ser a cara dos dois, né? E olha lá, ó, como que eu falei, ó. A Hannah entrou por baixo do pano e a outra já saiu por cima pra brincar. Olha lá. Olha lá. Agora vai levar pano, vai levar tudo. Ei, meninada, viu? Nunca vi. Ah, ó, eu também esqueci de dizer que com essa caixa d'água aqui, você não precisa colocar nenhum aparelho pra poder ver o nível da água. Porque como o plástico é translúcido, ela mostra se tá cheio, se tá vazio, se tá pouco, se tá muita. Você não precisa colocar nenhum mostrador de nível de água, nem elétrico e nem manual. Show de bola, né? Eu gostei. Faz uma economia já. É só olhar que você já sabe o nível da água. Muito prático. Aqui eu não sei se eu já mostrei, mas esse primeiro armário aqui vai ser a nossa biblioteca. Aí os meus livros eu já coloquei aqui. São livros que eu quero ler na viagem, no dia chuvoso, alguma coisa assim que eu ainda não li. É só o do Sherlock Holmes, que eu já li, mas eu adoro, então tô lendo de novo. E a outra metade vai ser do Sérgio. É... Eu já coloquei as etiquetinhas com os números... Cadê? Onde tá? Aqui. Com os números dos... De cada armário e tirei a outra chave reserva, né? E coloquei também no porta-temperos. Quer ver? Ó, coloquei aqui no porta-temperos. Eu ainda só pus esses daqui, porque eu não sei quais mais eu vou usar nesses potinhos, então deixei assim. E é com aqueles... Eu não lembro como que chama. Acho que é marcador manual, né? Que faz. Deixa eu mostrar. É com isso aqui, ó. Eu comprei na Shopee, mas eu lembro que quando eu tava no ginásio, eu tinha um desses, só que eles eram maiores do que agora. Mas funciona super bem e marcou direitinho. A cola é bem forte. Cola até o dedo da gente junto com a etiqueta. E tá bom demais. E tá bom demais. E tá bom demais. E se eu fizer um erro, é chamar de educação. Eu tento fazer isso todos os dias, chamar de replicação. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Bom até aqui pra fazer um churrasco, ó. Ó, gente, já tá aqui. O todo tem 5 por 3. Só que ele tá metade só aberto, porque eu não tenho espaço. E mesmo assim, olha que sombra show de bola. Ficou muito bom. Muito bom. A Hannah adorou lá. Muito bom. Vou colocar aqui na descrição o telefone da empresa. Recomendo muito. É um preço super justo. Um prazo excelente. E muito bem feito. Muito bem feito mesmo. Então, de parabéns. Ó, ele é todo em alumínio. E aí nós vamos trocar essa franjinha aqui, ó. Em vez de azul, nós pedimos pra ele trazer branco. Só que ele esqueceu e vai trazer semana que vem. Porque aí quando fecha, lá em cima fica tudo branquinho. Alumínio, ó. E ele vai fazer uma calhazinha, um rufo. Que ele vai trazer pra colocar aqui embaixo. Pra quando chover não cair por dentro. Eles mesmos fazem. Eles fazem o todo e fazem também os rufos, as canaletas. Vai ficar muito bom. Então, vamos lá.